A tocha olímpica começou o dia recebendo a bênção do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. Uma bênção em um local muito especial, o Cristo Redentor. Só quero recordar a palavra do Papa Francisco, dirigida a nós na quarta-feira passada. Diante de um mundo que está sedento de paz, tolerância e reconciliação, faço votos de que o espírito dos Jogos Olímpicos possa inspirar a todos. Participantes e espectadores, a realização de uma civilização onde reine a solidariedade, fundada no reconhecimento de que todos somos membros de uma única família humana, independentemente das diferenças de cultura, cor da pele ou religião. A chama começou o último dia de revezamento nas mãos da ex-jogadora de vôlei, Isabel, que participou dos Jogos de Moscou em 1980 e Los Angeles em 1984. A tocha também vai visitar o Pão de Açúcar e os bairros tradicionais do Rio de Janeiro.